Em 12 de abril de 2019, o mundo assistiu estarrecido a um incêndio em um dos mais conhecidos monumentos mundiais, a Catedral de Notre-Dame, em Paris. Felizmente, o incêndio foi controlado a tempo e, apesar do grande estrago, não chegou a abalar a arquitetura do edifício. E, recentemente, o governo francês anunciou que a Catedral estará reaberta ao público em 2024. Mas essa não foi a única ocasião em que a Notre-Dame correu o risco de ser destruída. Além da deterioração natural, ainda mais por uma construção tão antiga, ela sofreu vários ataques no decorrer da sua existência, especialmente durante a Revolução Francesa, e, por volta de 1830, o edifício estava em estado tão precário de abandono que o governo cogitava na sua demolição. Foi então que o Vitor Hugo, ainda um jovem escritor em ascensão, decidiu escrever uma obra na tentativa de despertar o público e o governo para a necessidade da preservação, não só da Notre-Dame, como de outros patrimônios históricos. E foi assim que nasceu Notre-Dame de Paris, ou, como é mais conhecido, o Corcunda de Notre-Dame. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros e Routes. E hoje nós vamos conversar sobre esse clássico incontestável da literatura mundial, muito comentado, conhecido, mas, curiosamente, nem tão lido assim, porque muita gente acredita que já conhece a história por conta das adaptações, e, quando decide fazer a leitura, acaba bastante surpreso, especialmente quem chega ao livro através da animação da Disney, que quase nada tem a ver com a obra original. Eu já havia lido o Corcunda anteriormente, nem pensava em fazer uma releitura por enquanto, mas fui convidado pelo José Santos, do canal As Minhas Leituras, para uma leitura coletiva, e foi uma ótima experiência, e que não deixou de surpreender, porque eu não me lembrava de muitos detalhes, e também porque a nossa percepção do livro vai mudando ao longo do tempo, ainda mais com os grandes clássicos, que sempre nos deliciam, não importam quantas vezes eles sejam lidos. Aliás, é por isso que eles são clássicos, né? E eu deixo na caixa de descrição desse vídeo o link para o vídeo do José, não só para que vocês vejam a opinião dele sobre o livro, mas também para conhecerem o canal dele, que, por ser português, traz um conteúdo um pouco diferenciado do que nós encontramos nos canais brasileiros, inclusive com várias obras bem interessantes da literatura portuguesa. Conheçam e assinem o canal do José, que tem um conteúdo excelente. Sobre o Corcunda, existem várias edições desse livro à venda, a maioria com o título O Corcunda, de Notre Dame, mas algumas outras, como a edição da Estação Liberdade, com o título Notre Dame de Paris, que é o título original, mas são a mesma obra. Mais para frente eu explico essa questão do título. Eu li na edição ilustrada e anotada da Clássicos Zahar, mas existem várias outras à venda. A própria Zahar tem também a edição de bolso, existe a da Companhia das Letras, pelo selo pending, também muito boa, além dessa edição muito bonita da Martin Claret, de capa dura, e uma edição mais simples em dois volumes da Príncipes. Os links para a compra de qualquer uma dessas edições através da Amazon estará na caixa de descrição do vídeo, e comprando qualquer objeto através desses links, você estará ajudando uma obra social sem gastar nada mais, porque eu repasso a minha comissão para alguma instituição de assistência. Então eu agradeço imensamente a quem puder colaborar. Esse livro é um romance histórico, que se passa em 1482, é considerado o primeiro romance histórico francês, e o primeiro grande romance do autor, que ainda estava na ocasião com 28 anos. Muita gente considera esse livro inferior aos posteriores do Vitor Hugo, e dá para perceber mesmo que ele foi evoluindo bastante como o autor. Mas aqui nós já conseguimos ver muito do Vitor Hugo mais maduro, mais velho, como os seus questionamentos sociais, a sua defesa das camadas mais simples e desvalidas da população, e, claro, as suas famosas digressões inseridas na trama. E muita gente acha esses trechos de não-ficção inseridos, acham esses trechos entediantes, mas eu achei sensacionais, porque eles são de um detalhamento tão vivo que a gente se sente realmente vendo e vivendo aquilo tudo. O Vitor Hugo faz algumas descrições sobre as grandes catedrais medievais, suas características arquitetônicas, sobre a Notre-Dame, propriamente dita, com detalhes sobre sua construção e alguns acontecimentos históricos e detalhes decorativos, e sobre a Paris da época, como a cidade era dividida e governada, como seus moradores viviam. E a Paris medieval era bem diferente da Paris chique de hoje. Era um verdadeiro labirinto de vielas tortuosas, escuras, muito sujas, repletas de doenças e bandidos perigosos. E é nesse ambiente que acontece a história da Esmeralda, que é uma cigana muito bonita, bem jovem, ela tem apenas cerca de 16 anos, não conhece os pais, e vive de apresentações de dança e pequenos truques, com sua cabra adestrada, a de Jali, nas praças de Paris. E é em torno dela que irão transitar os demais personagens, nos quais ela desperta sentimentos bem diferentes. Começando pelo cineiro Quasimodo, que é um órfão, nascido corcunda, caolho, coxo, que foi abandonado na porta da igreja há muitos anos, sendo criado na torre pelo padre Frollo, que agora é o arquidiácono da catedral. E por conta de sua deformidade e da sua criação reclusa, além de ter ficado surdo no decorrer do tempo, por conta dos sinos, o Quasimodo praticamente não fala e não sabe se comportar socialmente. Nas poucas vezes em que ele saiu da igreja, ele foi maltratado e zombado, com isso desenvolveu um comportamento antissocial, quase como um animal selvagem, ali uma espécie de cão de guarda do Frollo, por quem ele é totalmente dedicado. E o Quasimodo fica fascinado pela dança da Esmeralda e mais tarde, por conta de um gesto de carinho da cigana, ele revelará sentimentos nobres que nem ele mesmo sabia que era capaz. Certa noite, após uma tentativa de rapto, a Esmeralda é salva pelo capitão da guarda Febos, que é o bonitão sarado e pegador do pedaço, e como nós estamos falando de uma obra romântica, a moça bobinha vai se apaixonar perdidamente por ele, que é totalmente egoísta, aproveitador e malcarato, e vai tentar se aproveitar dela, apesar de já estar noivo de uma jovem nobre. Um outro personagem importante é o Pierre Ganglois, que é um poeta e dramaturgo, pobretão, que é salvo da morte pela Esmeralda e passa a ter com ela uma dívida de gratidão. E por fim, o grande vilão da trama, o Frollo, que é um personagem memorável. Desde criança, ele se dedicou aos estudos com afinco, ele tinha uma grande sede de aprender e progredir. Quando ficou órfão, ele se viu responsável pelo irmão mais novo, que ainda era bebê, e passou a se dedicar inteiramente a crescer na vida e dar uma boa criação a esse irmão. Com isso, ele viveu uma vida inteira de responsabilidades, de autorrestrições, dedicando-se cada vez mais aos estudos filosóficos e científicos. Até que, não tendo mais o que aprender, passou a se dedicar à alquimia e começou a ficar quase todos os dias trancado em seu laboratório. Mas um dia, distraído pelo barulho que vinha da praça, defante à igreja, também presenciou a dança da Esmeralda e, a partir daí, foi tomado por um desejo incontrolável, passando a sofrer dia e noite desejando a cigana. E, dessa forma, sem se dar conta disso, a Esmeralda acaba no centro de uma trama, como se fosse ali uma mosca, no centro de uma teia de aranha. Uma metáfora que, aliás, é utilizada pelo Vitor Hugo em mais de um momento da história. Além desses personagens principais, existem alguns outros que terão aí uma certa importância na trama. O irmão do Frolo, que é um jovem mimado, perdulário, beberrão. O Clopin, que é um mendigo, mas ele é respeitado e conhecido por todos, por todo o submundo de Paris, como o rei dos bandidos. A velha Chanteflare, ou Irmã Boudouli, que é uma mulher muito estranha, que ela vive encarcerada por vontade própria numa espécie de cela pública, que fica no meio da rua, vivendo de caridade, e tem pela Esmeralda, e não só pela Esmeralda, mas por todas as ciganas, um ódio mortal, porque ela teve o seu bebê roubado por um bando de ciganos, acabou enlouquecendo, e, por isso, foi parar nesse local. E, por fim, o próprio rei Luís XI, que também terá um papel decisivo no desfecho da trama. Mas, acima de tudo isso, de todos esses personagens, estava a Catedral de Notre Dame, que é a verdadeira personagem principal do livro. E nesse mundo dominado por paixões, por grandes rixas pessoais, amores, ela está lá, a Catedral, fixa, rígida, imponente, imutável, não só testemunhando, mas também participando ativamente de todo o desenrolar desses fatos. Porque a Catedral, ela é, ao mesmo tempo, o reino e o ambiente natural do Quasimodo. Ele conhece cada cantinho da Catedral, cada reentrância do monumento, e ele se locomove por todos os pontos da Catedral como se fosse um macaco na floresta, em total harmonia com o local. E essa descrição, desses movimentos do Quasimodo pela Catedral, é descrito maravilhosamente aqui pelo Vitoru. Mas, a igreja também é o covil do vilão Frollo, que vive ali nas sombras, observando o objeto do seu desejo. E que testemunha também o sofrimento e a tortura psicológica enfrentada por ele. Naquele dilema dele entre o dever, principalmente o dever religioso, e a paixão que ele passa a sentir pela Esmeralda. E, por fim, a Catedral também será a última possibilidade de refúgio da Esmeralda. Quando ela estiver acuada por todos os lados, presa aí nessa teia, na qual ela se viu enredada, e do qual é impossível sair. Então, o local onde ela vai buscar refúgio é justamente na Catedral. E um dos grandes questionamentos dessa história é o que realmente motiva as ações humanas. Por que nós fazemos tudo o que nós fazemos? Por que nós amamos, lutamos, sofremos, tomamos decisão, praticamos o bem e o mal? É porque nós escolhemos seguir os caminhos que seguimos. Do que depende os nossos avanços, os nossos erros, as nossas vitórias? Para que isso tudo? E no prefácio do livro, o Vitor Hugo conta que o que teria motivado a escrita do livro. Durante uma visita à Notre Dame, ele viu, num canto escuro de uma das torres, a palavra fatalidade, escrita em grego, entalhada na pedra, e começou a se questionar o que poderia estar por trás daquela inscrição. E quem a teria entalhado? O que teria, quem teria vivido? Qual a situação que aquela pessoa que entalhou a palavra ali naquela torre teria vivido para ter deixado esse registro? O destino é que seria aquilo que rege toda a nossa existência. E não há como fugir dele. Porque ele é uma força tão poderosa que, querendo ou não, todos se submetem a ele. porque senão a gente é arrastado e destruído se tentar resistir. E é isso que acontece com todos os personagens aqui em Corcunda. A esmeralda, por ser cigana, é obrigada a viver à margem da sociedade. Ela não tem como fugir disso. O frolo vive o seu terrível suplício moral, que de uma forma ou de outra vai terminar numa grande perda, numa grande desgraça para ele. O poeta gringoar, que tenta a todo custo ganhar a vida como artista, mas acaba caindo no submundo. E, claro, o Quasimono, que é aleijado de nascença e que não para de sofrer golpes cada vez mais cruéis do destino. E esse é um detalhe bem interessante, porque essa é uma obra claramente romântica no seu desenvolvimento, na sua construção. é cheia de paixões avassaladoras, reviravoltas, acasos, coincidências, mas ela, ao mesmo tempo, foge dos clichês do romantismo em vários momentos, inclusive no final. Então, ela já é uma obra que traz alguns vislumbres do realismo, que seria o movimento literário que viria a seguir. E a própria história de escrita e publicação do livro é bem interessante. interessante. Em 1830, o mundo artístico francês foi abalado por uma peça chamada Hernani, do Vitor Hugo, ainda um jovem de 28 anos, quase desconhecido. E essa peça causou um furor muito grande, porque ela rompia com todas as convenções clássicas do teatro francês até então. e isso não foi bem visto pela ala tradicional da classe artística, enquanto que a metade mais vanguardista elogiou o autor como um dos grandes nomes que estavam surgindo do teatro francês. E essa polêmica no meio artístico ficou conhecida como Batalha de Hernani e deu ao Vitor Hugo uma visibilidade estupenda, que possibilitou a ele alguns privilégios que só eram concedidos a nomes já consagrados. Ele conseguiu com isso negociar pagamentos mais generosos, fazer exigências na publicação das suas obras e por aí vai. Conseguiu aí uma certa regalia por conta da fama. Só que não era só o Vitor Hugo que queria faturar em cima desse bom momento. Um pouco antes, em 1828, ele havia assinado um contrato com o editor para a publicação de um romance histórico nos moldes das famosas histórias do Sir Walter Scott, autor, entre outros clássicos, do Ivan Oé, que já tem vídeo aqui no canal, uma obra que eu recomendo bastante. E o Walter Scott era um autor de muito sucesso na época. Então, vários editores queriam lançar obras no mesmo estilo do Walter Scott. Só que o Vitor Hugo ficou protelando a escrita do livro, dedicando-se a outros projetos, até que em 1830, por conta dessa polêmica envolvendo a peça Hernani, o editor, que não queria deixar passar a oportunidade de lucrar com uma obra inédita do autor, pressionou para que ele terminasse o livro sob pena de uma pesada multa. O Vitor Hugo começou a escrever a obra em junho, mas teve que interrompê-lo no mês seguinte, quando estourou ali uma das inúmeras revoluções populares em Paris e fugiu de Paris às pressas. Retomando a escrita, ele percebeu que o livro seria maior do que imaginava e tentou renegociar o prazo com o editor. Mas ele ficou irredutível e assim, em janeiro de 1831, o Vitor Hugo entregou o manuscrito ao editor, mesmo considerando incompleto. E o livro finalmente saiu em março com o título Notre Dame de Paris 1482. Em termos gerais, o livro foi bem recebido pela crítica, que elogiou principalmente a forma com que o escritor recriou a Paris do século XV e a maneira como ele transformou uma catedral na personagem principal do livro. Mas outros não gostaram da obra, como o Balzac, por exemplo, que declarou que o livro era um dilúvio de mau gosto, uma obra enfadonha, vazia, cheia de detalhes arquitetônicos e pretenciosa. Já em 1832, livre do contrato anterior, aí sim foi lançada a edição definitiva com três capítulos a mais e um prefácio explicativo, no qual o Vitor Hugo diz que esses capítulos são inéditos, mas não são novos, porque o caderno com esses três capítulos teria se extraviado durante a sua fuga de Paris e só foi encontrado depois da publicação da primeira edição. Mas isso era uma história inventada, apenas para evitar problemas com o editor anterior, que poderia processá-lo por ter entregue um livro inacabado. E nesse prefácio ele faz ainda uma severa crítica às restaurações realizadas nos monumentos históricos, especialmente na Notre Dame, que eram feitas de qualquer jeito e que muitas vezes desfiguravam a obra, o monumento original. O fato é que o livro foi um sucesso de público e logo os leitores começaram a se referir a ele como Corcundas de Notre Dame. O Vitor Hugo não se manifestou, o título acabou pegando e é por isso que hoje ele é encontrado com os dois nomes. E uma última curiosidade sobre a publicação é que em 1934 esse livro foi considerado uma leitura perniciosa pela Igreja Católica e colocado no índex de livros proibidos, porque muita gente criticou o Vitor Hugo por uma certa falta de respeito religioso, um excesso de materialismo, porque por ser calcado nessa questão da fatalidade, do destino, ele não teria nada de intervenção divina, nada de espiritual. Pelo contrário, é um livro muito calcado ali realmente na materialidade. E desde a época de sua publicação, com todo esse sucesso, o romance foi alvo de inúmeras adaptações em diversos meios de comunicação, desde óperas, concertos, peças, até histórias em quadrinhos, passando, é claro, por diversos filmes, tanto para o cinema quanto para a TV. E as mais famosas são as versões de 1939 com Charles Lawton e a de 1956 com Anthony Quinn e Dina Lolobris. Também uma versão para a TV de 1982 com Anthony Hopkins com o Quasimo e, claro, o desenho da Disney de 1996 que fez bastante sucesso, teve até continuação e é por esse desenho que a maioria das pessoas hoje ouviu falar nessa história. E aí que está o problema, porque muita gente não lê porque assistiu o desenho e acha que já conhece a história. Mas as duas obras têm pouca coisa em comum além dos personagens. Eu gosto muito do desenho, especialmente das gárbulas, mas realmente ele não tem muita coisa em comum com o livro do Vitorou. E o José sugeriu como leitura complementar que lêssemos Notre Dame a história de uma catedral do Ken Follett. Depois do sucesso fenomenal que foi Os Pilares da Terra que, aliás, quem não leu não sabe o que está perdendo, tem vídeo aqui no canal, o Ken Follett se tornou uma espécie de porta-voz das catedrais góticas. E é claro que na ocasião do incêndio ele foi procurado para se manifestar a respeito. E ele decidiu então publicar esse livrinho que é bem curto mesmo, apenas 112 páginas, mas na verdade é bem menos que isso. Eu já explico o porquê. Nesse livrinho o Ken Follett descreve o que sentiu quando soube do incêndio e então conta a história da catedral desde sua construção até o papel que desempenhou ao longo do tempo e da história, atravessando momentos importantes como a Revolução Francesa que descaracterizou em grande parte a catedral, foi o local onde Napoleão se autocoroou o imperador, os bombardeiros durante a Segunda Guerra e a tentativa de atentado contra o general de Gaulle durante as comemorações da libertação de Paris após o fim da Segunda Guerra. Enfim, uma série de acontecimentos históricos que foram testemunhados pela Catedral de Notre Dame. A questão aqui é que são ensaios deliciosos, escritos com maestria, muito bom humor, mas muito curtinhos e um tanto quanto superficiais. E um detalhe que eu acho que aconteceu apenas na edição brasileira, um enorme oportunismo da editora Arqueiro porque ela incluiu o primeiro capítulo do então recém-lançado livro do Ken Follett, O Crepúsculo e a Aurora, que tirou todo o aspecto beneficente do livrinho. Ficou ali mesmo com aquela cara de aproveitamento da situação. Enfim, foi uma leitura complementar boa, rápida, mas que acrescenta muito pouco ao que o próprio Vitor Hugo colocou no romance. Em suma, O Corcunda é um livro que, sem dúvida, ficará para toda a posteridade, da mesma forma que a Catedral, e essas duas obras acabaram se tornando ligadas de tal forma que nós imediatamente nos lembramos de uma ao ouvirmos falar da outra. Nós sempre vamos ver lado a lado o livro que foi criado à sombra da Catedral e a Catedral que deu seu nome ao livro. Não dá mais para separá-los. Inclusive, o historiador Gilles Michelet disse certa vez que ele queria pelo menos falar de Notre Dame, mas alguém marcou esse monumento com tal garra de leão que ninguém se aventurará adoravante a tocar nele. Daqui para adiante é sua propriedade, seu feudo, o habitado Quasimodo. Vitor Hugo construiu ao lado da velha Catedral de Pedra uma outra Catedral poética, tão sólida quanto a primeira e tão alta quanto as suas torres. Então, se vocês já leram ou pretendem ler esse livro, deixem seus comentários aqui. Se curtiu o vídeo, não esqueçam do like e a gente se encontra no próximo vídeo. Abraço!